Seja bem-vindo ao Webtech Tecnólogos. Vamos aprender agora como adicionar redes sociais em seu site, ou seja, os botões de redes sociais que aparecem no rodapé ali, tá? Para direcionar para as páginas de redes sociais no seu site. Isso é muito básico mesmo, você consegue fazer em alguns segundos. Então, basta você acessar o seu painel de controle. Acessando o seu painel de controle, você tem duas opções onde você vai alterar isso. Aqui, ó, endereço para o mapa e redes, ou aqui no azul número 2, mapa e redes sociais. Vamos clicar em qualquer um deles. Clicando em qualquer um deles, vai aparecer essa área. Nessa área tem aqui o endereço, que é aquele endereço que aparece no mapa de localização, para você digitar o teu endereço, ele já se transforma em mapa automaticamente. Aqui você vai colar o link, tanto que está o link do Facebook, mas tudo bem, tá? Só para você entender, você pode copiar qualquer link aqui que ele aparece o ícone de rede social. Então, você adiciona aqui o link do teu Twitter, do teu perfil ou página do Twitter. Você adiciona aqui o número do teu WhatsApp, sem traço, sem espaço, sem nada, com DDD, para quando ele estiver acessando por smartphone, ele clicar no botão do WhatsApp, ele vai direto falar com você no teu WhatsApp, pelo teu site. Adiciona aqui o link do seu perfil do Instagram, adiciona aqui o link da sua página ou perfil do Facebook, adiciona o link ou página do seu perfil do Google+, adiciona o link do seu canal do YouTube, e adiciona aqui o link do LinkedIn lá, que é da área de emprego. Também tem a opção de você adicionar um player externo de web rádio para aparecer no topo do seu site lá rodando, tá? Então, depois que você adicionou ali redes sociais e o número do WhatsApp, não se esqueça de clicar em salvar. Quando aparecer essa imagem aqui, ó, mapa e redes sociais, webtech tecnólogos, configurações salvas com sucesso, ótimo, tá? Ele tá salvo, se você acessar o seu site, ó, você vai verificar que vai aparecer aqui a rede social. Por exemplo, se você só salvar o Facebook, ele só aparece o ícone do Facebook. Se você só salvar o botão do WhatsApp, ele aparece só o ícone do WhatsApp. Então, assim, vai aparecer só os que você tem aqui de redes sociais, tá? Não é obrigatório ter tudo, tá? Então, você adiciona isso pelo painel de controle. Simples assim adicionar a rede social em seu site. Lembrando que o botão de compartilhamento já existe em todas as publicações. Até a próxima!